Morreu hoje, aos 74 anos, o ator Pedro Paulo Rangel, de insuficiência respiratória. Ele estava internado desde o fim de outubro, em tratamento contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Pedro Paulo Rangel dizia que demorou para perder a timidez diante das câmeras. Para quem o via da sala de casa, a televisão e o ator pareciam ter nascido um para o outro. Foram muitos papéis e, em todos, personagens memoráveis. Foi Galã em Saramandaia. Um padre estrangeiro em A Indomada. Foi o irmão da vilã, interpretada por Fernanda Montenegro, em Belíssima. Eu acho melhor você se acalmar, minha irmã. Não gosto nada, nada, quando você fica com essa cara. Essa aí e o louco do meu neto ainda não conhecem bem a avó que eles têm. Em 1975, em Gabriela, fez o primeiro nu masculino da TV brasileira. Era uma cena muito bonita, que a chuva chegava nessa hora, em que os dois estavam sendo expulsos, luz da cidade, e a Gabriela chegava na cidade. Em 1992, quebrou preconceitos ao interpretar um gay, a Damastor, em pedra sobre pedra. Mas, gente, imagine, de onde é que você tirou essa ideia? Se dependesse dos pais, Pedro Paulo Rangel teria sido o oficial da Marinha. Na família, também não tinha nenhum artista. Foi um vizinho, um ator amador, que o fez tomar gosto pelo teatro, quando tinha 11 anos. Através desse vizinho, eu fui tomando conhecimento dessa atividade, né, de existir a arte de interpretar. Foi conhecendo e se apaixonando. Pepe, como Pedro Paulo era chamado pelos amigos, estreou profissionalmente nos palcos com o espetáculo Roda Viva, de Chico Buarque, em 1968. A peça foi proibida durante a ditadura. Nós soframos dois ataques, um em São Paulo e um em Porto Alegre. E ambos de um grupo paramilitar chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Hoje em dia, a gente dá pra rir, né, mas na época foi terrível. Pedro Paulo Rangel ganhou três prêmios Mulher de Melhor Ator, um dos mais importantes do teatro. Obrigado. O primeiro foi em 1982. Ele contracenou com Marieta Severo, Carlos Gregório e Estela Freitas, na peça Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza. A história se passava dentro de uma sala de aula e foi baseada na vida do autor como aluno e professor. Nos quase 60 anos de carreira, Pedro Paulo se dividiu entre os palcos e as telas. Com um talento especial pro humor, também fez o Brasil sorrir por décadas. Em 1981, o ator foi convidado por Jô Soares para fazer parte do programa Vivo Gordo. E você sabe pra onde foi esse dinheiro todo? Bem, deve estar no bolso, Du. E será que os culpados vão ser punidos? Ah, vamos rezar. Vamos rezar. Depois, em 1988, participou de um dos marcos do humor na televisão brasileira. Entrou para o elenco do programa TV Pirata. Muito bom você trabalhar para o divertimento dos outros. Seu trabalho ser a alegria de alguém, não é? Então, isso é fantástico. Eu agradeço muito que eu tenha essa capacidade. Fico feliz que isso tenha... Que isso me acompanhe. Nós também ficamos. Em O Cravo e a Rosa, lá está ele, levando alegria em cada cena com o divertido Calixto. O senhor quer que eu esfregue as suas frieiras? Não, não, a senhora pode continuar esfregando aí as minhas costas, tá bom? Não faz costas, não. Num dos personagens inesquecíveis do ator, toda a gentileza, a alegria e a genialidade de Pedro Paulo Rangel. Amigos e colegas de profissão lamentaram a morte de Pedro Paulo Rangel. Você deve ter sido uma moça bem aprumada, ainda se nota. Lembranças cheias de emoção, de saudades, frases que jamais serão esquecidas. O Pepe falava uma coisa muito interessante sobre a experiência do ator. Ele dizia que cada personagem era um rascunho para um próximo. Então, eu levo o ensinamento para mim, como ator, e também na vida. Pedro Paulo Rangel, um mestre da arte de interpretar e de fazer amigos. Eu adorava ver Pepe ensaiar. Para mim era uma aula, um ator com uma técnica muito elaborada, um ator sofisticado, um humor pessoal e em cena muito próprio, muito... Eu só me vejo genial, genial, genial a cabeça. Há quem diga que a maestria dele era mágica. Você está maravilhosa. Estou? Está! Posso continuar? Só se você repetir. O quê? Porque eu estou maravilhosa. Adorei. É um dos maiores atores brasileiros que eu conheci, que eu vi em cena. Era um ator que tinha uma capacidade de transformação emocional, assim, usando poucos recursos. Parecia um mágico, assim, tirando coisa da cartola. É muito difícil falar sobre Pepe. Para mim, um gênio que se foi. Um gênio. Gênio. A palavra mais usada pelos colegas para definir o talento de Pedro Paulo Rangel. Pepe. Um ator extraordinário. Um gênio. E não só pelo trabalho dele, pelo que ele fazia, mas... Contracenar com o Pepe. Se está do lado do Pepe, transformar qualquer ator num bom ator. É muito difícil falar dele. Para mim, eu estou muito abalada de não ter mais o Pepe aqui. E onde ele estiver, ele vai estar, assim, brilhando. Um ator maravilhoso. Eu sinto tanto a falta dele agora. A perda dele. Eu acho que todo meio artístico sente também. Um ator. Um grande ator. Outro nível. Um grande beijo, Pepe. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu numa rede social. Uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Meu abraço fraterno aos familiares, fãs e amigos. A escritora Glória Pérez postou mais uma saudade que 2022 deixa para nós. Me lembro tanto de 1970, a gente fazendo peça em São Paulo. Ele me ensinando a dirigir. A gente se divertia muito. Depois, quando a gente fez as novelas lá na Globo, ele era maravilhoso. Um amigo, assim, inesquecível. E eu espero que agora ele esteja bem feliz ali em cima, se encontrando com os nossos outros amigos, porque ele merece essa felicidade. O corpo de Pedro Paulo Rangel será velado amanhã no Teatro Municipal aqui do Rio. A cerimônia será aberta ao público. Artistas contam que o ator não era só um colega extraordinário para dividir as cenas, mas também um conselheiro. Alguém sempre disposto a ajudar. Além de ser um grande ator, era um mestre generoso, atencioso, carinhoso. O Pepe, ele me ensinou muita coisa. Acho que eu sobrevivi a todos esses anos com as experiências e os ensinamentos que ele procurava dar muito sutilmente, mas que era só prestar atenção para a gente entender. Pepe, você vai fazer muita falta para muita gente. Então, eu agradeço muito a delicadeza e o contato com vocês. Um beijo muito grande. Até amanhã.